O que é isso? 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 Agora ele vai, ó. O carro do mar, velho. Só tirei um dos barcos. E os pedestres são como os banhistas. Acho que o que eu nunca vi esse vídeo foi tipo uma vez. Eu fiquei muito por fora desse meme por anos. As pessoas ficavam falando disso toda hora. Eu ficava, hã? Não passava na TV aí no sul. É, passava direto lá. No Rio, no São Paulo. Sim. Passava na TV toda hora. Propaganda, as motos são como barcos. E os carros como banhistas. É. Eu não via TV, então também não ia ver. Cara, eu sempre fui na internet. Opa! Ah, tu não gosta de TV. Só gosta de te ver pelado, né? É. Enquanto as pessoas estavam lá e tô vendo aqui... Tô vendo pânico na Band. Eu tava vendo pânico na tela do meu PC, mano. Eu tava vendo pânico na bunda. Eu tava vendo... Enquanto a galera tava lá vendo vídeos. Eu tava vendo X vídeos, mano. RAPA! Caralho, mano. O cara é a frente. RAPA! 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 A partoba era muito foda, mano. Tem que voltar ao partoba. Eu não ia ver. Mas eu acho que tinha que voltar. Pra alguém ver. Ai, rapaziada. Que momento... Tranquilo que a gente tá tendo aqui, ó. Andando de barco. Vamos ali no vídeo... Caralho, eu pensei em tantas coisas que vou via toba. A Lúcia não é tão foda quanto o bife. Porra que o bife é muito pica. Quem não curte vai pra casa do caralho. Tua mãe quando vem bife. Agora filha da puta. Tua mãe o bife já vai dar trabalho. Vamos bem com essa. Pergunta, pra que esse pênis partoba?